O que é que os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos, não só pela entrada do CO2 proveniente das combustões, mas também do ácido nítrico. E esse ácido nítrico, lembrando que é daquele passeio de cá que a gente sai todo dia, tem que lembrar que isso chega até os oceanos, principalmente via atmosfera. Bom, então a gente não pode esquecer que a agroindústria é um dos grandes responsáveis por isso. A gente vive no interior, a gente acha que a gente está vivendo em condições excelentes e que aqui existe então a produção de álcool, açúcar. Ninguém paga nada por essa grande produção. E é interessante que quando alguém fura um poço de petróleo para tirar petróleo no litoral, logo tem um governador falando assim, não, mas você tem que pagar os custos ambientais dessa produção de combustível. Aqui a gente não faz esse tipo de coisa. E no entanto, é importante a gente lembrar que o agronegócio é um grande problema ambiental que está se criando. E é um problema, por que não existe muita mídia em cima dele? É um problema muito local, certo? Diferente do CO2, que tem toda essa mídia, por quê? Porque você emite CO2 aqui e esse CO2 vai entrar na atmosfera e vai criar um problema global. Então todo mundo reclama. Agora do nitrogênio não, é um problema muito localizado. E é interessante que quando se fala desse álcool combustível verde, ele nunca vai entrar nessa história de que ele é alguma coisa fechada. Por quê? Para a produção de cana, você precisa dos fertilizantes que entram no ambiente, certo? Água, né? E se você ainda queima a cana e usa depois o álcool, você tem então toda essa formação desse material na atmosfera. Então é importante a gente pensar que álcool não é combustível verde, como se prega por aí, nem a produção, nem o uso. Certo? Isso é, infelizmente, isso a gente está vendo toda hora na televisão, mesmo na TV Cultura, tem aquele jornal da TV Cultura, onde eles trazem o pessoal para falar sobre vários problemas. Sempre estão se falando lá do álcool como combustível verde. Álcool não é combustível verde. Ele dá tanto problema quanto o petróleo. A gente tem que ter essa noção. A gente usa carro a álcool porque é mais barato, não porque o ambiente vai melhorar. Isso é o que a gente tem que ter essa clareza. Então a gente tem, por exemplo, dados que só a queima da cana em 2008, dados que a gente levantou, há uma emissão para a atmosfera de 46 mil toneladas. Só queima, hein, da palha da cana. E São Paulo produz, só São Paulo, por causa de carro, 330 mil toneladas de nitrogênio. Isso é não intencional. É quase equivalente a uma bela de uma indústria de produção de nitrogênio. Então, quando se discute aí os limites do planeta, isso também foi um artigo do Nature que saiu, aparece lá o grande problema, o ciclo do nitrogênio e do fósforo. Interessante também a gente entender esse comércio de nitrogênio que existe. Vocês vejam que isso também é um artigo da Science mostrando como esse nitrogênio é comercializado. Então vocês vejam que existe um comércio de fertilizantes, geralmente indo para os países grandes produtores, e depois os grandes produtores, eles fazem esse comércio de nitrogênio já numa forma de alimento. Ou seja, toda aquela liberação de nitrogênio que fica no ambiente, na verdade, ele está saindo, a parte nobre está saindo em direção aos países consumidores. E carne é a mesma coisa, a gente tem que lembrar que grande parte de carne é também considerada nitrogênio. Então, isso mostra a importância do nitrogênio. Eu vou falar rapidamente para vocês de um trabalho que a gente fez, que é o motivo, inclusive, do seminário. A gente fez, então, uma avaliação desse nitrogênio como ele está no estado de São Paulo. Como é que a gente fez esse tipo de coisa? A gente escolheu algumas regiões, certo? E nessas regiões, a gente tem características bastante diferentes dessas regiões. Quem conhece sabe que essa região aqui é uma região muito próxima do litoral, é uma região de baixa altitude. Então, em registro, essa região de registro aqui, ela praticamente recebe tudo que vem do oceano. E aí nós temos as diferentes regiões. Algumas bastante produtoras de cana, outras com uma característica mais industrial, como esta aqui. Esse consumo aqui está relacionado com cálculo teórico, sabendo quanto combustível a cidade gasta. Dá para você calcular quanto ela vai emitir dióxido de nitrogênio. Então, isso é tudo um cálculo teórico, dióxido de enxofre. Então, são estimativas, isso é tabela da CETESB. A gente tem a população, a gente vê que são cidades completamente diferentes. Então, a gente buscou, então, fazer uma avaliação desse nitrogênio na atmosfera. Como é que a gente fez isso? A gente montou um sisteminha para fazer coleta de material particulado. Esse sistema aqui é um sistema onde a gente utiliza um sistema de filtro mesmo, com poros. E a gente faz, então, a aspiração e fica o material particulado coletado sobre os poros. E a gente tem, então, uma montagem desse sistema. Uma bombinha, aqui um medidor de vazão. E aqui, então, a gente tem a entrada do ar para a gente coletar esse material particulado. Por que o material particulado? Porque parte desse nitrogênio está na forma de sais impregnando o material particulado. Então, seria o nitrato e o íon amônio. A gente fez também coletas de amostradores passivos. O que é um amostrador passivo? Um amostrador passivo é uma coisa bem simples. Quando a gente faz, assim, amostragem em vários locais, é bom a gente usar esse amostrador passivo. Qual é o princípio do amostrador passivo? Simples. Se eu tenho esse copo aqui, fechado, certo? E eu levo esse copo lá e destapo. Depois de uma meia hora, eu tenho certeza que a atmosfera que está aqui dentro do copo é a atmosfera que representa lá fora e não a que está aqui dentro. E eu posso, então, colocar um reagente aqui embaixo e fazer, então, uma amostragem passiva. Entenderam? Quer dizer, você faz com que esse reagente fique coletando de uma forma passiva, por difusão. Então, eu vou coletando o meu material aqui e depois eu posso, então, calcular quanto de material eu posso reter nesse filtro. Então, isso é feito para os gases. Óxido, nitrogênio, ácido nítrico. E a gente costuma montar, fez uma montagem cortando uma garrafa PET. E aí a gente coloca os vários amostradores. Como são amostradores que dependem de dias para funcionar, porque são amostradores lentos. Eles não precisam de energia elétrica, a grande vantagem. Mas eles têm um erro associado. Então, é comum a gente mostrar pelo menos três amostradores em paralelo e um que a gente chama de campo, que ele não está mostrando nada, mas a gente precisa do branco. Certo? E, então, a gente depois faz, pega esses filtros, faz análise por cromatografia iônica. Certo? Amônia, a gente tem feito, o gás amônia, a gente tem feito pela reação Libertelot, que é uma reação onde a gente usa a formação de um corante colorido. É uma reação bastante fácil para fazer. Difícil é trabalhar com amônia, porque quem já trabalhou com amônia em micro, sabe que é muito difícil, porque nós somos grandes emissores de amônia. Por mais desodorante e banho que a gente tome, na hora que a gente vai fazer essas bendita, obter água isenta de amônia já é um problema. Isso é um problema analítico, obter água isenta de amônia. Você tem que tomar um grande cuidado e você tem que preparar e usar no mesmo dia. Porque guardou um pouco. Ah, a amônia é altamente solúvel na água. Então, a tendência da amônia é entrar na água. Então, isso é um grande problema. O método é fácil, simples, montar do sistema, mas a hora de analisar é um grande problema. O branco geralmente é alto. Bom, e aí, então, a gente pôde, nesses locais, a gente pôde calcular, então, a quantidade dos diferentes compostos de nitrogênio que estavam na atmosfera. Quero deixar claro que isso é atmosfera, certo? Então, a gente tem aqui Bauru. Veja que Bauru é onde tem a menor quantidade de nitrogênio na atmosfera. Problemas ali de circulação de massa de ar é interessante. Bom, a gente morar em Bauru, pelo menos nitrogênio, a gente não vai ter muito na atmosfera. E Araraquara, acredito que aqui, o vizinho de São Carlos, São Carlos deve estar mais ou menos nessa faixa. A gente tem uma grande quantidade de compostos de nitrogênio na atmosfera, principalmente óxido de nitrogênio. Bom, então, a gente pôde, inclusive, caracterizar a quantidade de nitrogênio na atmosfera. É interessante que registro que a gente esperava que desse menor a quantidade, deu uma quantidade relativamente grande comparada, por exemplo, com Bauru. É interessante que alguns compostos provenientes do mar contêm muito nitrogênio e eles acabam na atmosfera entrando, sofrendo reação e gerando, principalmente, óxido de nitrogênio. A gente consegue também fazer uma distribuição sazonal, ou seja, entender como é que isso varia na atmosfera. Então, a gente percebe, principalmente, que inverno é quando a gente tem a maior quantidade desses compostos, principalmente porque a gente aumenta muito a emissão no inverno, resultante dessas combustões, não só de queima de cana, mas com o pessoal, pelo menos em Araraquara, quando chega na época da seca, todo mundo põe fogo nos quintais para não ter que pagar alguém para fazer capinar o terreno. Então, nós temos uma grande emissão de compostos de tudo quanto é origem, queima-se tudo nesse país. Só ainda não queimaram na Brasília, porque eu acho que lá não pega fogo. E é claro que se a gente conhece a concentração na atmosfera, a gente pode fazer a... calcular a deposição, que isso é importante, quer dizer, o quanto deposita. E a gente pode usar a lei de Fick, e essa lei de Fick está relacionada com a concentração da atmosfera, o tamanho das partículas e também a concentração e a superfície. Por que a superfície? Claro, se a gente tem ácido nítrico, o ácido nítrico tem uma afinidade muito grande por água, então se você tem um lago aqui, e você tem uma terra aqui contendo cana, o ácido nítrico ele vai ter que escolher, e ele vai escolher geralmente onde é mais úmido. Certo? Então, a superfície é importante. Então a gente pode calcular quanto deposita desse nitrogênio. E veja que interessante. As florestas, ou seja, a região que deveria estar sendo preservada, que está cercada para ninguém chegar até lá, são as regiões onde tem a maior deposição de composto de nitrogênio, pela afinidade. Geralmente essas florestas são muito úmidas, então tem uma tendência muito grande. Tchau, 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 tchau Obrigado.